Quem recebe algum benefício dos programas sociais do governo federal tem até a próxima sexta-feira para atualizar os dados do Cadastro Único. Cristiano Gomes, tem muita gente em todo o estado que precisa fazer esse recadastramento para não perder o dinheiro. Isso mesmo, Luzimar. Em todo o estado, 173 mil famílias recebem algum tipo de benefício do governo federal e precisam atualizar os dados em suas cidades. O acompanhamento acaba se tornando necessário para mulheres gestantes de 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos. Carteirinha de vacinação completa. Dá até orgulho de ver que o Jonathan e o João estão protegidos. Muito bom ter o acompanhamento de todas as vacinas no calendário todo em dia, né? Os garotinhos de 8 e 5 anos ainda passaram por uma pesagem. Tudo isso são critérios exigidos para quem tem o Bolsa Família. O prazo para vacinação e também pesagem termina no dia 24 de junho. Depois dessa data, os dados dos beneficiários seguem então para o Ministério da Saúde. Mesmo a filha de 12 anos não tendo mais direito a ele, a dona Helena não deixa de fazer esse acompanhamento. Sabe da importância dele. Se todas as mães fizessem igual eu e igual outras que vieram pesar suas crianças e medir, eu acho uma boa ideia. E quem não passar por este acompanhamento corre o risco de perder o benefício. A suspensão ou dependendo se já tiver em outro momento não ter feito tanta pesagem quanto esse acompanhamento, talvez até mesmo corte do benefício. Situação que preocupa, porque das 2.101 famílias cadastradas, metade ainda não passou por estes exames, que incluem gestantes e mulheres de 14 a 44 anos e crianças até 7 anos. Por isso é melhor não deixar para a última hora. A unidade está justamente portas abertas não apenas para a pesagem do Bolsa Família, mas porque é justamente a garantia do atendimento de saúde que a gente fornece na unidade. Bom, a atualização do cadastro é feita a cada 2 anos. E quem não atualizar as informações corre o risco de perder o benefício. Ontem aqui em Tangara da Serra teve um mutirão para poder tentar acelerar o processo de recadastramento das famílias que recebem o benefício aqui na cidade. Anderson e Luzimar. Ok, Cristiano. E quem mora em outras cidades, claro, tem que procurar os postos ligados às secretarias de assistência social de cada município. Obrigada por enquanto.